Grande galera, e aí Mike, tudo tranquilo? E aí pessoal, vamos lá pra mais um Beauty Battle, que insano! É, ué! Vamos lá, Mike, a nossa última ideia assim não deu muito certo, né? Pra quem é fã de Beauty Battle, galera, viu que a gente tentou, mas... Não deu, né? É, não deu, né, véi? A gente tentou assim, né, com a raça, né, véi? Foi! Tocha, véi! Hoje é dia da luz, né? É, hoje, hein? Vai, véi, faz outro chãozinho igual aquele, será, véi? É um chão interessante, né? Sim! Como é que a gente vai fazer a tocha? Ó, mas esse também dá, véi! Pode ser! Fazer umas árvores e uma tocha assim no meio, véi! Se você quer começar a tocha, que eu faço o ambiente, véi, o ambiente? Pode ser! Eu já tenho ajuda aí, véi! Só vou fazer aqui, ó! Tá pronta a tocha aí, ó! Que isso, véi! Sério que você não gostou, véi? O carazinho, né? O cara não gostou da tocha, gente! Pô, véi, mas eu não... Como que eu vou fazer uma tocha, véi? Não faço ideia! Aqui, ó! Copia aí, ó! Pronto! Ah! Legal, véi! Legal! É, véi! Como é que é, véi? Mas você quer a gigantona, véi? Como que isso quer? Vai, ó! Gigantona? É, né? Pode ser uma tochona, né, véi? Tochona, véi! Oi! Oxi! No meu jogo? Sério? É, no jogo, é, ó! Claro! Vai, ó! Eu acho que eu tô fazendo uma bela tocha, diga-se de passagem! Ah, claro que tá! Você, assim, é um jogador de raiz, né, véi? Ó, o que que você achou, ó? Eita, p... Parece um fósforo! Gostou? Puta, que tocha maravilhosa! Agora eu vou melhorar ainda mais o meu desenho, véi! Eu sei que eu consigo, hein? Ué, mas vai pegar fogo nessa madeira aí, véi! Fica vendo, véi! Fica vendo! Não é nada, véi! Aqui é build battle, né? Tô falando, véi! Tô falando! Eu já sei o que a gente pode fazer, Mike! O quê, véi? Tipo um muro! Como se tivesse um murão e cheio de... Eu acho que eu vou... Ai, tô sem criatividade, gente! Me ajuda? Eu também tô, véi! Os caras tão fazendo uma tocha gigante, véi! Eu vi! Vou copiar isso! Ai, meu Deus, véi! Ai, meu Deus, véi! Não faz isso, véi! Ó! Não me apressa, véi! Boa! Não vai pegar fogo na madeira! É, pegou fogo em mim, gente! Que loucura, hein? Que isso, véi! Ah, agora pegou na madeira, véi! Eu falei, véi! Ele demora um pouquinho, mas pega! Tem que fazer com outra coisa! Não, não, não! Pegou porque eu apaguei a lã, né? Ah, é... Chora! Deixa eu ver aqui, ó! Ah, agora o fogo não vai sair dali, gente! Rapaz! Chama o bombeiro! Ó, os caras copiando! Sai daqui! Sai daqui, vacilão! Ah... Rombado, véi! Que isso, gente! Peguei no flagra, velho! Porra! Pô, não dá pra nem... O cara espiando, véi! Eu fazendo as arvorezinhas ali bem de boa, véi! O cara vem... Ah, sai pra lá! Ó, será que eu coloco uns bichos aqui? Umas pessoas, né? Pior que olha, véi! Não posso falar nada, porque eu copiei do outro alimento de boa, né? Faz sim, véi! Nossa, olha aqui! Que decepção, hein, ó! Pô, véi! Essa... O que tá me incomodando, véi! Me fala um bloco que não pega fogo, véi! Um bloco que não pega fogo, véi? É! Qual? Um bloco de ferro! Mas tem que ser um bloco escuro, né? Deixa eu ver ali! Não, não! Só pra apagar esse fogo chato aqui! Ah, véi! Um bloco de ferro! Bloco de ferro! Pedra aqui já deu! Você podia fazer... Ah, puta, véi! Pra que não tem, né? Você tem que fazer uma separação, véi! Como assim? Faz uma separação, deixa eu ver aqui uma coisa! Ó! Faz uma separaçãozinha assim, ó! Daí coloca o Nether Rack! Sim, sim, sim! Cadê, 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 cadê? Aqui! E taca fogo, né? Foi assim que você fez? Mais ou menos, né, véi? Mas meio bloco não deu, hein, véi? Será que tem Nether Rack? Não tem, né, véi? Será que pode ser esse aqui? Pô, é difícil a tocha, véi! O que a gente vai fazer? Tocha é difícil, véi! Deixa eu ver... Onde fica o isqueiro, né, véi? Taca fogo nessa parada pra ver como é que fica, véi! Deixa eu aumentar! Pô, ficou legal! Não, mas taca fogo no lado também, véi! Calma, né, vacila! Pô, mas na lã tava mais legal o efeito, véi, do lado! Mas a lã vai pegar fogo, né, mula? Não pega, véi! Será? Aqui no meu de Beto não pega, quer ver, ó! Ó, coloquei aqui no pequeno! Ó como fica o efeito do lado, ó! Tá vendo? Ah, mas você não acha mais legal, tipo, que o foguinho fique assim pro lado também? O que que você acha? Ah, o cara vai botar fogo no server, gente! Pode ser, Alan! Uma de cada, véi! Ih! O quê? Uma de cada! Ah, aqui embaixo era pra pôr fogo também? Aonde? Nesse aqui, ó! Pode ser! Pode ser também, véi! Eu acho que vai pegar fogo na madeira aí, será que não? Não! Vamos pegar... Ô, ficou legal, hein, véi! Mais uma? É uma tocha! Mais uma, véi! Mas nós temos dois minutos, véi! Dá pra fazer uma maior agora aqui, ó! Será que não dá pra fazer um bonecão com uma tocha na mão, véi? Agora não dá tempo, eu acho, véi! E se fizer um bonecão qualquer, véi? Será que dá tempo? Vamos tentar? Qualquer coisa é paga, né, véi! Deixa eu ver! Bonecão, corpo vermelho... Aqui! Corre, gente! Vamos lá, vamos ver, vamos ver! Vamos aí se dar, né, véi! Fazer aqui, ó! Se quiser me ajudar, véi! Ô, tô fazendo outra tocha aqui, véi! Ah, véi! Fazer o quê, né? Normal, né, véi? What the fuck? É, que é normal, é normal, né? As pessoas assim não poderem se ajudar, né, véi? É, ué! A gente sempre tenta, né, galera? Sempre, né? Claro, né, véi? Olha só o bonecão aqui, ó! Bonecão da posta, véi? É, pior que eu acho que não vai dar não, hein, véi! Vai sim, eu já te ajudo aí, peraí! Então vem, véi! Então vem! Vem que eu tô ficando um pouco nervoso, véi! Esse mic, galera, esse mic eu vou te contar! Tá, agora peraí! Preciso daquele rosinho assim de raiz, né, véi? Qual que é a cor? Eu vou fazer o braço dele, véi! Vou fazer o braço dele! Faz o braço, véi! Cor assim, tipo nude! Aqui, achei, achei, achei! Achei a cor! Essa cor é boa! Essa mesmo, essa mesmo! Agora faz um braço com o cuidado pra frente, né, véi? Isso, véi! Isso! Sério que eu acertei em cheio, véi? O que é isso, véi? Faz a cabeça dele, véi, rápido! A cabeça? Beleza! Ah, véi, vou ter que colocar lã aqui, eu não sei, véi! Não sabe, véi! Olha, tem como fazer aquele olhinho, véi! 37 segundos tem! Caraça de mic! Faz o resto aí que eu faço o olhinho, véi! Tudo o resto o quê, véi, por exemplo? Tudo, véi! Tudo o que você conseguiu! Aqui, narizinho, vai, vai, vai! Vai ficar sem narizinho, né, véi? Ah, vai, né, véi! Ah, vai, né! Você sabe que ele vai ficar com um sorriso assim, véi? Eu acho que não, né, véi? Putz, não vai dar tempo de fazer o negócio, véi! Eu tô pegando fogo, bicho! 10 segundos, a 1! Vai, 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 vai! Vai, véi! Uhul! Isso! Cabelo, gente! O cabelo dele! Vai com terra mesmo! Coitado, véi! Ficou bom, véi! Ficou bom! Tentamos, né, ó? Tentamos fazer de tudo, né, véi? Ah, ficou melhor que isso aí, véi! Isso aí é pra lá, véi! Legendário! Ó, o cara colocou as partículas interessantes ali, ó! Pô, que Legendário, véi! Sai fora! O que é isso, véi? É isso que eu tinha imaginado fazer, mas, nossa, que cagadão, hein, véi! Azul, nada a ver, hein, gente! Nada a ver! O que é esse azul aí, véi? É tipo uma muralha, né, véi? Ah, ok! Ih, mas e esse? A ideia até foi boa, véi, de fazer uma tocha na parede, mas... Tocha bem boa, né, véi? Bom, tô dando ok pra tudo, porque tá, né, tudo dentro do tema, né, véi? Ele falou que tava sozinho, mas que entenda, véi! Ah, sai pra lá! O que é isso, véi? O que é isso, véi? Ah, não! Isso não, véi! Isso não vou poder dar ok, não, gente! Me ajuda aí, hein! É um bonequinho que a tocha não acende! Ah, o bonequinho tem olho pros dois lados, véi! Esse é um mulo, hein! Pup! Toma aí, ó! Pup! Pupzão pra você! Ah! Essa aqui é as mães tochas e os filhinhos, né? Caraças! É isso aí! Ai, cara, é isso aí! Olha, tá, mãe! A tocha dos tesouros! Essa é a rei de todos, hein, Mike? Que... Essa é a mãe de todos, gente! Olha só, hein! Ai, meu Deus, véi! Ah, que a tocha caiu no chão! Parece outra coisa aí no chão, velho! Sai fora, né? Pupzão, toma um pupzão! Ah, véi! Eu tento ser bonzinho, né, gente? Mas não dá, né? Ah, isso aqui parece uma pira olímpica lá, né? Como é que é a mão? Não parece, véi? Parece, é a tocha olímpica! Tocha olímpica, né, véi? Que loucura, rapaz! Todo mundo se abanhando ali na tocha, véi! Se aban... Uia, véi! Isso aqui tem que prevalecer, hein, véi! Mas o que é isso, véi? Mas o que é isso, véi? Parece um Playmobil, véi! Que viagem é essa, véi? No juice, no... Aí eu dei um pup, véi! Eu não entendi nada! Também, véi! Eu não tô entendendo nada, véi! Aí, aí, aí ficou uma tocha simples e eficaz! Vou dar um ok, véi! Eu também vou dar um ok, mãe! Que eu gosto de desenho assim, ó! Na lata, ó! Pá! Na lata, pá! Já era, né, véi! Olha o dia! É simples, mas muito simples! Isso é a gente copiou a gente, hein? Acho que foi esse aqui que copiou a gente, hein? Hum... Por isso que vai levar um pup, né, véi? É, é... É, olha o tamanho da tocha, véi! Que isso, hein, véi? É um bastão de fogo, né? Oxi! É, não, toma um pup, né, véi? Tá muito desigual isso aí, né, gente? Nossa senhora, gente! Ele tá com um sorriso assim, né? Ele tá falando... Nossa, é perfeito, né, véi? Com um sorriso de barba ali, gente! Que loucura, hein? Ô, véi, eu tô vendo ok! O que é tudo? Quarto alto! Isso achinhou, véi! Empatou tudo ali, né, viu? 67, 67... Pô, foi poupou, poupou! Pô, nós ficamos em 64, véi! Se nós tivéssemos votado nos mula ali, mais um poupa, a gente ia ganhado, véi! É sim, Mike, gente! Né, véi? Mas é, não é! Mas somos bem, é, não! Eu... Eu considero que a gente foi muito bem nessa, véi! Eu também, véi! Eu gostei! A gente foi criativo, né? É, galera! O que é importante é nós mesmos gostarmos, não é mesmo, gente? Claro, né, véi? Aí a galera vai tanto gostar que vai dar like, né? Muito, né? A galera vai dar aquele like de raiz. Então é isso aí, galera! Até a próxima! Valeu! Tchau! Tchau! Vamos lá.